Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quarta-feira, dia 30 de agosto, para quem ainda não me conhece, meu nome é Kekstein, sou analista técnico aqui na DB Invest, vou acompanhá-los aqui nesse fechamento de mercado e rapidamente vou puxar o microfone aqui para frente, pronto, agora sim, e falar sobre Bovespa que vem para fechar em queda, e aí me preocupa um pouco com essa queda, mas vou comentar com vocês logo adiante, vou falar também de mini índice, mini dólar, Petro, Vale, os ativos de recomendação do Swing Trading e também alguns que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem, lembrando que estou tirando aqueles ativos que eu já comentei na sala ao vivo de ações pela manhã, tá legal? Então eu tirei aí a maior parte, tinha um 28, se não me engano aí eu acabei deixando em 15 ativos, tá bom? Então peço gentilmente que você já deixe seu joinha aqui nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal, se você não for inscrito, fica aqui o meu convite para você se inscrever, aproveitar aí também todo o conteúdo existente, tudo gratuito aqui no canal, e deixa aí nos seus, aqui nos comentários, o seu pedido aí para análise de fechamento de amanhã, apesar aí de estarmos em São Paulo, vou fazer a análise de fechamento lá de casa também, vou fazer ali as lives, lembrando, lembrando o Dalton já avisou, mas para quem de repente não viu, amanhã sou eu quem vou fazer, amanhã e sexta sou eu quem vou fazer a parte de mini índice, mini dólar também na minha sala, tá legal? Vou começar às 8h45 da manhã, vou começar um pouquinho mais cedo, tá bom? Então já saibam que vocês vão me encontrar lá amanhã, tá legal? Então vou rodar a vinheta aqui, sem mais delongas, e logo menos a gente dá início aqui a nossa análise de fechamento, bora lá! Bom, para quem pulou aí a vinheta, não esquece de deixar aí o joinha para ajudar a gente aqui no canal, por gentileza, ele é muito importante mesmo, tá? O conteúdo é gratuito, é só clicar ali rapidinho, vai ajudar muito a gente, tá bom? E vou ver se põe na tela, pessoal, vamos lá! Caindo aí no dia de hoje, 0,73%, nossa, mas caiu pouco, 0,73%, nem foi uma queda de 2%, 3%, o que você comentou aí que está preocupado aí, te preocupou? Por conta disso aqui, tá pessoal? Eu e o Dalton, a gente gosta muito de um padrãozinho, quando tem dois candles iguais, aí dois candles diferentes do anterior, e depois dois candles iguais aos primeiros. E aí, no caso, de poder ter alguma reversão do movimento que vem sendo apresentado, ou seja, no caso aqui está sendo um movimento de alto, tá? A gente chama isso de padrão 2, 2, 2, né? Que criatividade a nossa, né? Mas, dependendo de como fechar aqui amanhã o Ibovespa, se for uma queda aí voltando principalmente para baixo da região dos 116.500 pontos, a gente vai olhar para esse dia de hoje principalmente como algo negativo, tá pessoal? Como algo negativo na possibilidade de, na semana que vem, a gente poder perder o fundo lá do semanal, tá? Então, amanhã vai ser muito importante não confirmar esse fechamento abaixo dos 116.500 pontos. Lembrando que amanhã também é o último dia do mês de agosto, tá? Então, a gente continua a semana aí, inicia um novo mês na mesma semana ainda, mas o gráfico, e aí o gráfico semanal, para a semana que vem ainda, vai aumentar a expectativa de poder perder essa região de fundo aqui, tá? Não estou nem falando dessa primeira, tá? Estou falando dessa segunda aqui. Então, dependendo de como for aí apresentado o candle de amanhã, a gente pode ter um início de mês aí mais ruim ali para setembro, tá? Então, vamos ficar de olho, realmente não podemos perder esse nível. Meninos, na sessão de hoje aqui, queda de 0,64 até o momento, mesmo padrãozinho aqui, 2, 2, 2 também. Aqui ainda se mantendo acima da média, igual lá também, tá? Gráfico de 60 minutos. A gente tem um movimento aqui de correção, está vindo buscar a região dos 119.000 pontos. Não tem problema, se vier ainda um pouquinho mais para baixo, gerar algum sinal de alta e se recuperar. Não tem problema nenhum nisso. Inclusive, no Ibovespa também não tem problema, caso isso aconteça. O problema é se continuar o movimento forte e confirmar o fechamento lá embaixo. Esse é o problema, porque aí a gente vai devolver boa parte do movimento anterior, tá? Enfim, é uma região de suporte, por enquanto, essa dos 119.000 pontos. Girou sinal de fundo por aqui, foco na ponta compradora. Rebeteu esse fundo, dá para olhar para a venda assim, tentando pegar algo mais para baixo. A gente vai ter um outro suporte no 118.790, e aí depois, um pouquinho mais abaixo, 118.000 pontos, e depois essa outra região dos 117.600, tá? Então, tem alguns níveis aí abaixo que poderiam ser testados amanhã. Falando do dólar. Na sessão de hoje, apresentando alta 0.33, dólar que finalmente veio para fechar esse gap de preço. O de corpo ainda existe. Segue dentro do movimento de baixa, a favor da sinalização de topo descendente que foi apresentada. Então, ainda temos um verso mais negativo aqui para o dólar, apesar do dia que vem sendo apresentado aí ainda em alta. Gráfico de 60 minutos. Tentativa aqui de recuperação em duas etapas. Gerou uma nova sinalização de fundo. Fundo ascendente, neste momento. Pode esticar até os 4.890. É uma região importante de resistência. Se bater ali e gerar sinalização negativa, dá para focar ainda na ponta vendedora. Se esticar, além desses 890, teremos uma nova região de resistência. E aí, sendo um pouco mais otimista aí, em termos de subida, a região ali dos 4.908 a 4.915. Seria a região da média móvel aqui de 200 períodos também, tá legal? Então, por hora aqui, seria a venda mais próxima dos 890. Caso reverta aqui alguma sinalização de topo, foca em compra tentando pegar a continuidade do movimento. Falando agora do DI, na sessão de hoje, na sessão de hoje aí apresentando leve e alta, 0.14. O DI aí que chegou a apresentar a queda de 0.6%. E segue em linha com o que a gente comentou aqui ontem, pessoal. Indefinição ainda de curto prazo. Olha lá. Veio realmente testar aqui essa linha aqui da tendência. Da indefinição, na realidade, perdão. E ainda podemos ter aí esse movimento mais travado no decorrer das próximas sessões. Então, continuamos aqui dentro dessa tendência indefinida. A não ser que realmente venha, peca essa região de fundo anterior, dos 10.370. Aí sim, estabelece uma nova tendência de baixa, podendo reforçar esse viés de médio e longo prazo por aqui, tá bom? Petrobras. Na sessão de hoje, alta de 0.68%. Pra quem abriu a compra naquela lateralização anterior, Petro fechando aí num dia bom. Expectativa de poder superar mais uma vez a máxima histórica dos 32.72. Não vejo possibilidade de compra mais. A entradinha foi aqui, tá? Pra quem aí, de repente, me criticou. Caique, você não encontrou entrada aqui. Pelo amor de Deus aí, não sei o quê e tal. Bom, dei uma entrada aí pra vocês, que foi dessa lateralização aqui, tá legal? Stop permanece ainda ali embaixo, dos 31.79. Se amanhã a Petro fizer isso aqui, você só vai pular fora. Pra quem entrou aqui, pra quem quis realmente arriscar a compra aí, só vai pular fora se perder essa região aqui, tá legal? E pra quem não é arrojado aí e gosta de aguardar, tem paciência pra aguardar, essa é a melhor relação risco-retônico que tem aqui pra Petro no curto prazo. Correção na média, gerando sinalização de fundo ascendente. Tem que aguardar. Vale, na sessão de hoje, alta de 0,02%, mas a Vale chegou a subir bem na sessão. Chegou a subir aí 1,39%. E bateu na média móvel do semanal, bateu na região de resistência anterior, dos 65,47 a 65,50. Que era o que a gente comentava, olha, se a Vale reverter aqui esse topo, aumenta a chance de buscar lá. Pra quem não viu aí as outras análises de fechamento, eu comentava isso daqui. Isso vai estopar quem tá vendido aqui e aumenta a expectativa de poder buscar aquela região. Aqui é um nível de resistência relevante, tá batendo na média do semanal, tá? A gente pode ter a Vale aí apresentando nova sinalização de topo descendente por aqui amanhã. Topo descendente não, perdão. Sinalização de topo. O que abriria uma nova possibilidade de venda pra quem tem interesse em venda em Vale, tá? E aí a relação risco-retorno começaria a trazer um pouquinho mais de sentido, tá? Aqui. 64,72. Stop aí de 1,84%. Tentando levar aí, mais uma vez, tentando retomar a tendência lá de médio prazo, tá legal? Então, dá pra ficar de olho aí pra quem tem interesse em venda. Não olho pra compra aqui na resistência. Eu não vejo essa compra, tá? Pra quem quiser arriscar aí, vai ter que aguardar um sinal de alta acima dos 65,50. Falando agora das recomendações de swing trade, pessoal. Itaúsa devolveu aqui todo o candle bom de alta ali de ontem. Caindo 1,46%. E aquele padrãozinho 2,2,2 aqui também, tá? Então, assim, vamos ficar de olho, tá? Vamos ficar de olho torcendo pra reverter esse grande candle de baixa aqui de hoje, tá? Caso isso não aconteça, a chance de buscar ali a região do nosso top aumenta. Mas, por ora, estamos comprados. B3, SA3, queda de 2,58%. Tá bonita, tá dando sequência no topo descendente. Estamos vendidos. Nosso objetivo tá ali na região dos 3,02 ou 0,3, se não me engano. Continuamos vendidos. LocalWeb, na sessão de hoje, alta de 1,13%. Optamos ali por não movimentar o nosso stop. Tá dando continuidade aqui na tentativa de fundo ascendente. E aí vamos ficar de olho se gera uma nova sinalização aí, voltando novamente pra baixo dos 7 reais. Continuamos vendidos aqui em LocalWeb, pessoal. Siri3, na sessão de hoje, queda de 1,66%. Como eu havia comentado com vocês, abriria a possibilidade aqui de uma nova entrada na ponta vendedora. Depois desse repiquezinho aqui em dois candles, tá? Então, realmente, abriu pra quem aí, de repente, vendeu. Stopzinho aqui em cima, tentando ainda pegar a continuidade do movimento até a região dos 22 reais. E seguimos vendidos aqui no papel. Agora, atendendo aí aos pedidos de análise. Começando por Kepler. E, se você não deixou o seu joinha, por favor, deixe o seu joinha. Se quiser me acompanhar no Instagram também, fica à vontade, tá aqui. O do Dalton, tá, opa, desse lado aqui. A câmera é invertida. Desse ladinho aí, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Kepler. Na sessão de hoje, queda de 1,58% e sinalização de topo. Saída de swing trade pra quem está comprado. Pra quem tem interesse em compra, vai ter que aguardar o retorno à média, 10,70. Ou uma lateralização seguida de um novo sinal de alta e um pivô. Por exemplo, algo semelhante ao que aconteceu aqui e depois rompeu. Então, a gente pode ter uma lateralização também por aqui e romper na sequência. Mas, não vejo compra. Pelo contrário, né? Gerou sinal de saída da compra. Não venderia por conta da relação risco retorno aqui. Muito apertado aí na média. Raíze. Na sessão de hoje, queda de 1,83%. O papel aqui, depois de conseguir voltar pra cima da média de três períodos, está um pouquinho mais lateral. Eu ainda olharia um pouquinho mais pra compra. Principalmente, se conseguir confirmar um fechamento acima dos 3,85%. Tá legal? Então, eu ainda olharia aí pra um pouquinho mais de compra. Tivemos três bons candles ali no mensal. Tá corrigindo em dois aqui ainda. A gente ainda pode ter alguma tentativa de reversão por aqui, tá? Se já tiver alguém comprado, dá pra deixar o stop ali nos 3,69%. Brap 4. Na sessão de hoje, alta de 0,36%. E semelhante a Vale, pessoal. Pra quem quiser vender Brap ao invés de Vale, existe essa possibilidade. Vai vendendo a perda da mínima dos 22,42%. Jogando stop aqui em cima do topo. Tentando pegar aí um novo movimento de baixa lá da tendência do gráfico semanal, tá bom? Bem semelhante mesmo. Tinha C3. Na sessão de hoje, queda de 1,8%. Invadindo muito o candle de alta anterior, tá? O que foi lá? Bater na região de resistência, de topos anteriores. Fechou em cima da média aqui. Pra quem tá comprado aí em Tinha C3, stop abaixo da mínima do grande candle de alta. Na região dos R$14,57. Perdeu esse camarada aqui? Pula fora, meu amigo. Porque a chance de esticar até os R$14,37 aumenta bastante. Ambev. Na sessão de hoje, queda de 0,56%. Ambev aqui, a mínima de ontem, R$14,17. De hoje, R$14,17. Ameaçando uma nova sinalização de topo descendente. Pra quem tá interessado em venda, seria aí executada na perda dos R$14,17. Com stop nos R$14,35. Tentando pegar aí a sequência do movimento de baixa. A favor da tendência de baixa, que ainda vem sendo apresentada. Então, a Ambev aí segue num viés mais negativo. Olharia pra venda. Carrefour. Na sessão de hoje, queda de 1,84%. Ainda dentro da sinalização de fundo, que foi lá, bater na região de fundos anteriores também. Eu olharia pra venda aí de Day Trade, não, perdão. De Swing Trade, mais próximo aí dos R$11,00, R$11,10, tá? Faria mais sentido aqui uma sinalizaçãozinha de topo descendente, tá? Então, o viés segue mais negativo, mas como ainda tá dentro do sinal de fundo, eu prefiro que venha realmente devagar aí. Teste a média e gere sinalização negativa um pouquinho mais acima. DBS3, na sessão de hoje, queda de 1,14%. Nossa, Kaique, eu tô comprado, pelo amor de Deus. Já anulou a tendência de alta? Não. Topos e fundos ascendentes. A tendência tá fraca, mas topos e fundos ascendentes. Ainda nem testamos a média aqui nos R$47,50. Dá pra deixar um stop aí nos R$46,95, ou na região dos R$46,40, pra quem tá comprado. Já o 3, na sessão de hoje, alta de 1,53%. E o papel simplesmente reveiteu todo o movimento de baixa anterior aqui, tá? Então, pra quem tá comprado, stop nos R$8,52. Meu amigo, não vai devolver aí até a média 7% do teu ganho. Não devolva, tá bom? Se gerar sinalização de topo por aqui, põe no bolso o seu lucro, vai ser feliz, tá? Não paga pra ver, tá bom? Ah, não. Vai ter gerar topo e vai reverter. Você não sabe. Ninguém sabe, tá? Então, põe no bolso. Vai ser feliz. Pra quem tá de fora, aguarde a correção com sinal positivo acima da média pra abrir a compra. MGLU3, na sessão de hoje, queda de 0,34%. Segue dentro do movimentozinho de baixa. Máximas descendentes. Não teve nenhuma superação de máxima aqui até agora. Mas o movimento pra cair tá fraco aqui também, tá? Igual foi pra subir. Quase 5 aí. 5 pra 6 pra subir. Já são 6 pra cair aqui também, tá? E ainda tá dentro desse candle branco aqui de alta, tá? Pra quem ainda tem interesse em abrir compras de swing trade no papel, é a superação da máxima de hoje. 2,95 com stop aqui embaixo da mínima do fundo nos 2,85. Tentando levar inicialmente até os 3,18 e depois até a região dos 3,40. Caixa Seguridade. Na sessão de hoje aí zerada, a caixa... Perdão. A caixa que vinha dentro daquela... Naquele canalzinho de baixa que eu já comentei com vocês. Conseguiu romper aquela região. Deixou um candle de indefinição aqui hoje. Pra quem tem muito interesse em comprar, vai ser a superação dos 10,94 com stop abaixo dos 10,80. Ou seja, você vai operar esse candle aqui. Tentando pegar a continuidade do movimento aí de alta, tá bom? O semanal aqui fez uma correção em duas etapas. Então você pode estar querendo aí mandar bala agora no processo aí, tá? Do movimento de alta. Mas coloque menos capital porque você ainda está nessa região toda aqui de resistência, de poucos anteriores, tá bom? Pode simplesmente aí romper essa máxima e acabar devolvendo, fechar por aqui. E aí corrige, te estopa. Então uma boa entrada, e que não significa que vai dar certo, mas seria uma boa entrada, seria uma correção aqui na média. Em cima, por exemplo, da linha aqui de tendência de baixa. Que vinha sendo apresentada do canal, tá bom? Então dá pra ficar de olho aí também. BBSE 3, na sessão de hoje, queda de 0,84%. BBSE que bateu naquela zona de resistência de topo anterior. Isso aqui faz muito tempo que eu desenhei. E respeitou. Então pra quem tem interesse em compra, o que eu já vinha comentando com vocês, agora é ficar de olho aqui, ó. Acima dos 30 e 60. Acima da média de 200. Girou um sinalzinho de fundo aí, ascendente. Dá pra riscar uma compra. O mensal tá bonitinho aqui também, dentro de um fundo. Semanal querendo reverter o topinho. Tá bem interessante aí. E FMC, Infracom, na sessão de hoje aí, queda de 0,98%. Papel aqui segue subindo devagar, mas segue subindo, tá? Vai ter uma resistência relevante dos 2,30 até os 2,34 ali, tá? Então, muito apertado aqui pra abrir uma compra, tá? Sendo sincero aí com vocês. Eu prefiro aí aguardar o papel gerar alguma sinalização de alta acima dos 2,30, tá? Porque aí se ele apresentar algo nesse sentido, ele ainda vai ter um bom espaço até a região da média lá do mensal, nos 3,65, tá? Então eu teria uma garantia, né? Mas um viés um pouquinho melhor aí ao meu favor. Uma sinalização de alta acima dos 2,30, tá bom? Falando agora de Cielo, na sessão de hoje aí, queda de 0,52, Cielo que apresentou aqui uma correção em duas etapas, vem apresentando uma correção em duas etapas, pode ameaçar uma sinalizaçãozinha de topo por aqui. O semanal ainda tá bem esticado, tá? Então assim, pra quem quiser, como o stop tá curtinho, cabe a venda aí na perda dos 3,75, mas eu deixaria bem curtinho mesmo o stop, nos 3,88, tá? Perdeu aqui, perdeu a mínima, vendeu, reverteu aqui o topo, pula fora, tá? Porque o semanal ainda tá bem esticado. Se ele resolver corrigir ainda nos 3,96, 4 reais, o diário ainda pode vir algo próximo dessa região aqui, tá? Se a gente pegar a retração de chibonate aqui dessa pernada toda de baixo aí também, vamos ver onde bate. Olha lá, próximo dos 4 reais, né? Na região dos 4,09, tá? Então pode aí ter algo nesse sentido sim, tá? Então assim, se for arriscar a venda aqui, perdão, coloca menos capital aí na operação e se gerar entrada aí, beleza, tá a favor da tendência, dá pra arriscar a venda, tá? Só com menos capital. E por fim aí, JHSF3, que na sessão de hoje caiu 1,97%, papel aí que vem apresentando um repique bem fraquinho aqui, já gerou um sinal de topo, enfraqueceu esse topo, mas pode gerar novamente aqui essa sinalização e dar sequência no movimento de baixa. O semanal ali tá dentro desse processo, mas com máximas descendentes, que pode também arranhar um fundo por aí, tá? Um fundo ascendente. Então, ou seja, ficou ruim, né? Ou seja, o papel está dentro de um momento muito importante, tá? Que ou ele escorrega pra região dos 4,54 ou ele pode voltar a testar a região dos 5,73, tá? Um fechamento abaixo dos 4,90 reforça o viés negativo e um fechamento acima dos 5,05 reforça o viés, 5 centavos não, 5,10, tá? Então, um fechamento aqui acima dos 5,10 reforça um viés mais positivo de poder da sequência aqui nesse movimento de alto. Então, eu aguardaria pelo menos uma definição aí. Ou esse fechamento pra baixo, ou em azul, esse fechamento aqui pra cima pra tentar pegar aí um novo movimento ao meu favor, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha pra comentar com todos vocês. Então, amanhã estarei em São Paulo, começando aí a nossa live de mini índice, mini dólar e ações a partir das 8h45 da manhã, tá? E à tarde, ali a gente vai ter, sim, a nossa análise de fechamento também, tá bom? Na quinta e na sexta-feira, beleza? Um grande abraço a todos vocês, pessoal. Nos vemos amanhã e tamo junto. E aí E aí E aí E aí